Olá meus queridos, mais um dia de trilha E aí Fá? Hoje nós viemos num parque que é perto de casa, bem perto e a gente nunca veio Chama Minecada Farc E ele é enorme É muito grande e é uma vegetação diferente Olha aqui, olha que bonito isso aqui Vamos lá, então vamos andar Aquele nosso esquema que vocês já sabem, vídeo quase ao vivo aqui, sem corte E vamos juntos, a gente tá meio perdido aqui Peraí que estamos perdidos, né? E aí, estamos olhando no mapa aqui? Vamos ver Olha a Loreninha, deixa eu mostrar a Loreninha lá do outro lado Olha lá a Loreninha Tá aprontando E aí? Não sei, eu tô tentando me achar Tá meio confuso esse mapa aqui, né? Não, é pra cá mesmo Então vamos Vamos lá, Lolo Vamos lá, Ariquinha Pra cá, Lolo Olha o rio aqui, ó O rio não, o lago Eu sempre confundo rio e lago, né? Quando eu falo rio, eu quero dizer lago Olha lá, ó Bem legal Acho que agora vai revelar aqui o lago Olha que bonito E a gente, assim É impressionante, assim A gente mora aqui e cada dia a gente acha um lugar diferente pra explorar É impressionante Olha lá o pessoal Nosso esquema aqui ao rio, quase Cheio de patinha no rio, no lago Mas olha essa vegetação, que legal, ó É uma vegetação, é uma vegetação bem legal Olha a Lolozinho aqui, aparecida Olha a dona aparecida Vamos lá Olha que legal, olha É toda uma trilha Bem bacana Tem umas descidas aqui, ó É muito legal descobrir, né? As coisas, assim Deixa eu aproveitar essa trilha e conversar aqui com a Fá Conversar aqui enquanto a gente vai andando É o seguinte A gente faz muita trilha aqui, né? Porque, assim, nesse momento aqui do novo normal É o que tem pra fazer, né? Basicamente, né? A gente sempre fez, né? Sim Mas a gente no inverno não fazia tanta, né? Agora que tá fazendo mais É, porque não tem onde ir, né? A gente não pode ir no shopping Não deve ir no shopping Olha que bonito Peraí, agora vai ficar mais bonito ainda Vocês vão ver Mas eu tava falando A gente não deve ir no shopping Então a gente vai fazer trilha, né? Pelo menos Não tá chovendo Não tá chovendo, né? Pois é Porque é uma coisa rara A cidade bem fiel Deve estar fazendo uns 5 graus agora Sim Mas tá sol Tá um dia mais bonito Tá agradável, né? Pois é Nossa, olha que bonito Olha lá, pessoal Atenção Lorena E a Lorena prontando, né? Olha que bonito esse lago A gente nunca tinha visto Olha isso Caramba, meu É um negócio inacreditável Vou fazer um 360 pra vocês aqui De novo aqui, ó Olha lá Inacreditável mesmo Ele tem um caminho No meio do lago Olha isso Caramba, hein? Valeu registrar Hoje, hein? Olha só Lorena Lorena Lorena, por favor Lorena E, ó Fabiana tá brigando com a Lorena, ó A Lorena tá Tá meio desobediente aqui E tá aprontando, né? Então É, acontece É a vida, pessoal Vou até me afastar aqui Mas tá Tá complicado Vamos lá Olha Caramba Nunca vi um negócio desse É muito, muito bonito Olha lá Olha Tava filmando aqui Quase caí na água Oi Eu vou fazer um teste Fala, meu anjo Eu vou fazer um teste Qual o teste? Peraí Que teste que você vai fazer? Vai ver o teste Não deu muito certo Não deu muito certo Então, mas aqui tem água, Lorena Aqui tem água Você pode ficar boazinha aqui Porque senão vai cair na água Olha como tá essa água, Lolo Vem aqui, ó Olha aqui, ó Se cair aqui vai acontecer o quê? Aqui é planta aquática É planta aquática Não sei Deve ser, né? Ela quer fazer o teste Fazer o teste dela Pronto Fez o teste Não deu muito certo Mas tá feito Vamos lá Vamos seguir aqui Lorena Não quero ver você cair na água, Lolo Não, não, meu anjo Não Tá meio agitada hoje, né, Lolo Tá meio agitada Fica só no caminho aqui, tá bom? Nossa, que vento, pessoal Vem, tá? Vai sair voando, ó, Lorena A Lorena saindo voando aqui com o vento Ei, Lolo Peraí, pessoal Eu vou fazer o seguinte Acho que aqui não vai dar pra filmar não Porque tá muito vento, né? Tô tentando proteger aqui Tá melhorando um pouco a imagem Cadê os patinhos? Cadê? Ah, é verdade Um monte de patinho lá Patinho no frio Olha Olha esse patinho É do... É um... É um... Os patinhos da Lolo Meu... Olha, Lolozinha Dá a mãozinha aqui Dá a mãozinha, meu amor É isso É, pessoal É complicado Porque aqui os patinhos se casaram Os patinhos se casaram Verdade Ó, Lolozinha Deixa eu te explicar uma coisa Aqui Se pisar aqui Já cai na água Porque é um negócio Porque é um negócio que tem essa vegetação aqui Que tá em cima da água Entendeu? Não vai fazer teste nenhum Olha, olha Mas vamos ver lá Olha lá, Lolozinha Vamos ver Eu vou fazer um teste Eita Vamos ver o teste dela Olha o teste aí Pronto Fez o teste A água tá gelada Pra ver se a água tá frozen Não tá frozen Canta a música da frozen aí Não sabe cantar? Ei, não sabe cantar a música da frozen Lolo, deixa aí A pelo do urso Não É a perna de passarinho Pena de passarinho Pena Pena Que pena É o fã de adulto É a perna de passarinho Isso Olha Ah, tem uma ponte aqui Não, Lolozinha Vem pra cá Não É que tá aqui bem no pôr do sol Quando a senhora neném Você falava que era pôr do sol Era o que? Cor do sol Cor do sol Olha a cor do sol Mas vamos lá Vamos lá Olha lá, Lolo Nossa, isso é muito bonito Pera aí Pera aí, Lolozinha Pera aí Posso soltar essa mão Você pra onde que vai ficar junto aqui? Tá bom Então fica junto, tá? Deixa eu mostrar aqui A ponte Tá ventando Eu tô tentando tampar o barulho do vento aqui Vamos ver se eu tô conseguindo, tá? Se eu não tiver conseguindo Vocês me desculpem aí Uh, tá muito vento Muito vento Tô tentando A Loreninha Tá voando com o vento A Loreninha A Loreninha tá indo pra trás com o vento Olha aqui Olha esse lado aqui Muito legal Muito legal Pera aí, Loloz Pera aí, meu anjo Olha lá Fabiana e o Eric estão lá Nós vamos continuar aqui pra mostrar O caminho Continuar com a Loreninha Loreninha, só no meio Um monte de patinho, né? Fica no meio aí, ó Pela estrada fora Olha aí Brinquedinho do pato Cadê o brinquedinho do pato? O pato mergulhou A Lolo falou que o pato mergulhou Tá cheio de pato mesmo Os patinhos Lolo, Lolo, Lolo Nossa Imagina ela cair nessa água congelada, né, pessoal? Vocês imaginam aqui Pronto, isso É bem no meio aqui, Lolo Posso mostrar aqui, Lorena? Minha água tá preta É uma água bem escura mesmo, é verdade Eu acho que tem muita vegetação aqui nessa água Deixa eu dar um 360 aqui pro pessoal ver Mas é bonito demais Eu nunca tinha visto uma trilha assim Por aqui, assim Acho que por aqui e por lugar nenhum Porque um caminho É um caminho de terra no meio do lago Aqui é muito bonito O que é bonito, Lolo? Olha, é verdade, ó A Lorena gostou daquela montanha lá Vamos lá, vamos seguir pra cá, Lolo Olha, aquela montanha branca é de marshmallow É uma montanha de marshmallow, né, Loleminha? Tá vendo a montanha branca? Tô vendo Olha, uma montanha branca voadora Vamos lá, vamos seguir aqui Olha, agora que é na verdade de algodão É de algodão, né Olha, olha isso, Lorena Deixamos a Fabiana e o Eric lá pra trás Porque eles são muito devagares, né, Lolo? Estão andando muito devagar Olha lá Então a gente vem aqui na frente Eu sou participadora Você é participadora Olha isso Que interessante Peraí, vai lendo aí Olha, eu tô aqui adulto Indo com os patinhos neném Explica aí como é que é Essa piada interna, né, Lolo? Você é neném? Robert Vamos lá Vamos lá, meu anjo Ah, cuidado que eu vi a criancinha do outro lado Vamos dar um encontrão com o outro aqui Vamos evitar o encontrão Olha, agora a trilha fica mais Fica uma encosta aqui na floresta, olha lá É uma trilha muito variada Dá pra fazer uma super aventura aqui, hein, Lorena? São várias fases do jogo aqui, praticamente Certo? Muitas fases dessa aventura Vamos lá Tô acompanhando a Lorena Aqui de costas E vamos nessa Não sei se vai ter muito mais coisa pra mostrar aqui não, né? Mas como a gente tá fazendo nesse nosso esquema de Cuidado, vai cair aí Esse nosso esquema sem corte aqui Mas a pessoa que assiste Vai gostar desse vídeo Vai gostar? O que que vai ter esse vídeo interessante? O que que está tendo, né? Muitas coisas legais Vamos ver Vamos ver Calma, calma Muito agito Peraí Muito agito Vamos com calma, Lolo Aqui tem uma encosta Tá vendo? A Lorena, desde nenenzinha, ela gostava de fazer trilha Conta aqui Peraí Parece um uai Parece um uai Verdade Conta uma coisa Quando você era um nenenzinha, como você falava na trilha? Tia Tia Olha, isso parece um uai Parece um ui Eu era companheira de trilha desde o nenê Como que é? Eu era companheira de trilha desde o nenê Companheira de trilha desde o nenê É verdade Eu era companheira de trilha quando eu acabei de nascer Quando acabou de nascer, já foi para uma trilha, é isso? Não, quando eu acabei de nascer, eu estava pensando sobre trilhas Ah, é? Você já nasceu pensando sobre trilhas, é isso? Uhum Entendi Você adora trilha, é isso? Uhum Entendi Aqui tem um negócio de uma mesinha aqui para o pessoal fazer piquenique É um mapa que eu gosto de trilha Uhum E lá? Porque parece um uai Como é que é? Um mapa que eu gosto de trilha Por quê? Porque parece um uai Ah, tá Não entendi nada Não sei lá Eita, o que que é aqui? Vamos ver lá no mapa Essa trilha, ela tem até uma... dá para dar volta nela Mas... acho que a gente não deu volta ainda nela, não Vamos ver aqui no mapa onde a gente está Vamos entender aqui Ah, a gente está aqui Aqui embaixo A gente começou aqui Tá vendo? Agora a gente veio até aqui Vamos lá? Vamos continuar? Então vamos lá, princesa Vamos esperar a mamãe, então? Vamos... Ah, o que que é essa planta aí? Não, Valor, não mete na planta Pranta não Ah, a foto está lá Eita, a mensagem que está aqui, ó Cuidado que tem urso na área E aí? É, não estou afim de encontrar urso na área não Fabiano tem medo de urso Embrenhar Vamos esperar a Argentina aqui O problema, sabe qual que é? Ah, tem um mapa lá Quer dar uma olhada no mapa? O problema... Eita, lolosinha O problema é que a gente começou na trilha meio tarde É... Vamos esperar o pessoal sair lá A gente vai até aquele mirante Que horas que a gente começou na trilha aqui? Ah, já era umas 3 e meio É verdade O sol se põe assim de pouca Deixa eu ver o meu traqueagem de quilometragens Vamos ver, Ariquinho Eu acho que foi bem pouco, né? Agora eu estou impressionado com o fato da gente nunca ter vindo nesse parque Impressionante mesmo Porque provavelmente é o maior parque que tem perto da nossa casa E a gente nunca ter vindo É verdade Eu não sei se o maior parque é assim 7 quilômetros Não, 7 quilômetros não, Ariquinho 1 quilômetro e 200 até agora, mais ou menos Então assim, é bem curtinho até pra chegar até aqui Aqui era não ser Essa trilha inteira Tem várias trilhas aqui nesse parque Pra onde é mais as trilhas? Pra quê? Pra andar Não, tá bom Pra ganhar mais pontos Pra ganhar mais pontos, eu estou pensando que é jogo? Videogame, isso? Olha O videogame da gamificação do andado Mas é bom É bom, mas deixa aí Isso é alguma coisa que você come Não, não come não, não, não Olha, tem um morcego aqui Cadê? Eu achei que eu ia ver o morcego Aí a Fabiana mostra o desenho do morcego Isso é alguma coisa que você come Não, não vai comer não Olha o morceguinho aqui Morceguinho Vamos lá naquele mirante? Eu queria continuar, Atrina Vamos no mirante então, vamos ver Vamos lá Só não dá pra continuar aqui Porque o outro dia vai demorar Deixa eu te mais um pouquinho Ainda vai demorar um pouco A Lorena, peraí Como é que é? Eita, o cheiro de mato, né? A Lorena falou que tá com o cheiro Exatamente de comida, né? Mas tem cheiro de mato esse negócio Não 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 Vamos lá Vamos seguir então Vamos lá no mirante Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Ah, canta essa música aqui, Lolo Espera aí Eu preciso registrar a Lorena cantando essa música Do meu querido Arnaldo Batista Lolo Canta aqui em cima Vai lá, canta a música Vamos lá Tá mandando no caminho Me encontrei com uma coruja Eu pisei no rabotelo e chamo de boca suja Muito bom Tá mandando no caminho Me encontrei com uma coruja Pisei no rabotelo e chamo de boca suja Muito bom Olha lá A Lorena é fã do Arnaldo Batista Vamos lá Nossa, o que que é essa piscininha aqui? Deve ser alguma coisa É uma piscininha Saúde aí, Eric Vamos tirar foto da família? Vamos tirar foto da família toda Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar e vou mostrar daqui a pouco mais alguma parte da trilha Beleza? Olha lá Mas tá bonito demais mesmo Aqui, pessoal Acabamos de subir uma super montanha E olha essa vista aqui Olha isso Que incrível E agora a gente tá Continua subindo E parece que é um mirante aqui Vamos ver se tem mesmo, né? Vamos junto Que tá tão bonito aqui que eu queria mostrar Vamos lá Vamos seguir Olha Passando Então a preparação física Ok, pelo menos Pra vir pra cá Olha o pessoal lá Fabiana lá brigando com a criançada Vamos lá Vamos lá, pessoal Criançada prontando Vocês tão bonzinhos aí? Todo mundo bonzinho? A mamãe ficou brava Fez coisa besteira aí A mamãe ficou brava, né? Tá um santo Tá um santo de candura Vamos aqui Olha aqui embaixo Nossa, olha É perigoso aqui, hein? Dá uma hora aqui Vamos lá Vamos lá Olha aqui a mensagem Os cliffs and even Como é que eu vou traduzir isso? São desiguais Nossa, olha isso Que louco Vai ser alto Vai ser alto, Aniló Olha Caramba Isso é muito legal Essa trilha, hein, Eric Tá gostando, Eric? Boa trilha Segurando o Eric aqui Ups Calma Vamos lá Olha, tem o pessoal lá Vamos lá Nossa, dá medo, hein, Lalo É bem anível 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 Isso é que tá muito alto É desigual, acho Peraí, Lalo Cuidado aí pra não cair Tem que ir por cima mesmo Aqui, ó Vamos por cima Muito alto É isso Eric aqui também Meu bonitinho Vamos lá, Eric Não morre, papai Nós vamos morrer, né Cuidado aqui pra não morrer Olha que lindo Segura essa criançada aí Porque aqui tá Eu vou segurar o papai Me segura também, Eric Cuidado Não cai Tá bem perigoso aqui Olha isso Isso É muito cool, Eric Olha Que coisa bonita, hein As criançadinhas sentadas aqui na pedra Olha que bonitinho Tampa o sol assim, Eric Que eu ensinei Vamos fazer um lanchinho aqui na pedra Vocês querem comer? Deixa eu pular aqui Olha lá Vamos passar a loja na montanha, tá? Eu faço até Eita, Caio Pegar pra Lalo aqui Eita, Lalozinha Eles adoram isso aqui Bairpock Internamente na família Chama Bairpock Mas tá aqui Tá bonito demais, hein Bonito demais Isso que eu queria mostrar pra vocês Aqui, essa parte Vamos ver E a gente vai seguir a trilha E vamos ver o que a gente encontra No resto do caminho Vamos nessa Olha aqui, ó Estamos seguindo a trilha É uma escada bem Death Stranding E ó Olha, já subiu Eu sou linda na montanha também É uma escada bem Death Stranding Na verdade é uma escada É um caminho lá na Croft aí, hein, Lalo Loddy Croft Cuidado, hein Uncharted também, ó Vamos lá Vamos de Uncharted aqui Ei, Lalozinha Vamos lá Ui Quase cair Estamos acompanhando a Loddy Croft aqui Cuidado, hein, Loddy Croft Cuidado Uncharted Cuidado Eu não sei como ela é em cima de Espera aí, pessoal Espera aí que eu vou ver aí Nossa Olha aqui, pera aí Deixa eu mostrar aqui Olha esse caminho Que caminho Parece um cenário Lalozinha Espera aí Lalozinha Espera aí, meu anjo Loreaninha Espera aí Eu tô indo aí já Ui, ui Deixa eu subir aqui Vamos subir Ufa Espera aí, espera aí, meu anjo Deixa eu filmar a Fabiana subindo aqui também Ó Fabi Croft Vamos ver aqui Vamos lá, pessoal Continuar o caminho Nossa, o caminho Íngreme aqui Você não sabe o caminho? Eu não sei o caminho Eu não sei o caminho Eu não sei o caminho Gostou, Eric? Você sabe o caminho? Você filmou, Eric? Deixa eu filmar o Eric Olha a cara de animação Essa é a cara de animação Vamos lá, vamos lá Eu vou filmar a Lara Croft Que tá mais animada A Lara Croft O que foi, Eric? Eu quero falar com você Fala, meu anjo Eu subi o primeiro E era bem legal Porque eu queria que fosse tipo O Uncharted Nossa, foi tipo o Drake mesmo Verdade Verdade, Eric Ele que desbravou Ah, por isso que ele tava tristinho Que ele queria explicar Que ele era tipo o Drake De Uncharted Muito bom Então vamos continuar, pessoal Olha, continua Isso aqui parece um cenário É lindo demais Parece um cenário mesmo Olha Só desviando das lamas aqui Mas, ó Eu tenho um bote Eu faço que já não amo Ah, entendi Continua, hein? Sobe, sobe, sobe Nas pedras Ah, vamos lá Nossa, é muito, muito legal Essa trilha Uma das melhores trilhas Que a gente já veio Olha, digo pra vocês Olha que louco Eita, tá certo isso, Fá? Sobe, sobe, sobe Então Eu não sei Será que a gente tá certo? Será Parece que tem dois caminhos aqui Fica aí, pessoal Que eu vou ver pra cá Eu também Não, não, fica aí, Lolô Fica aí, por favor Eu tenho poder Não tem poder nenhum, não Não, aqui termina Aqui, ó Aqui morre, ó Essa fase do jogo aqui morre Se vier pra cá, cai Uh Então é pra cá Ah, essa fase do jogo aqui Eu morri, hein, pessoal Ainda bem que a gente não foi nessa fase Vamos lá, galera Tentando filmar bem aqui, mas tá difícil E olha que a câmera tem estabilidade Mas mesmo assim tá difícil, hein? E aí, Fá? Será que é aqui mesmo? Vamos tentar Uh É, aqui deve ser um dead end também Deixa eu ver se é Só pra confirmar Tem gente vindo atrás aqui Acho que o pessoal também tá seguindo Tem um outro caminho pra cá Mas eu acho que aqui é meio íngreme Pra ser esse caminho Essa trilha, ela é meio fechada Vamos lá Continuamos Olha lá, o pessoal tá seguindo Vamos continuar seguindo Como é que é? Sério? Deixa eu ver Ah, olha A Mauriquinho Deixa ela ficar daquele lado Fá do contrário A Mauriquinho fica desse lado também Vamos lá Vamos lá Aqui, dando a mão pros rapaz Vamos lá Uh Não é aqui Não é aqui Eita, pessoal Vamos perguntar lá pro pessoal Porque, peraí, Eric Não é aqui não Cadê o lado, pessoal? Cadê o lado, né? Ó, vamos ver onde que o pessoal segue Porque aqui não é Será? Nossa, é muita Nossa, essa trilha é muito maluca Vamos ver Tá funny, Eric? Então dá a mão aqui Mais pra me ajudar Do que pra te ajudar aqui Vamos lá Esse Eric é o Drake aqui Esse é o Drake? Sim Muito bom Ah, acho que é aqui mesmo Acho, né? Pelo menos Maybe Maybe, né, Lulu? Olha lá Nossa Olha que bonito, Eric Sabia que estão lá Sabia que estão bacias Que é a música Pronto, Eric Agora acho que estão aí Nossa, não sabia que era tão ririgirinho aqui não, hein? De nada pra mostrar a gente ao lado como é que é nossa olha isso olha vamos lá aqui espero que seja aí a gente tá se enfiando no meio do mato aqui sem saber, pensou? aí vai ser um problema não pode, verdade agora vamos lá vamos lá Bom, pelo menos se a gente se perder Se a gente se perder A gente não vai se perder sozinha, pelo menos Vamos lá, Iriquim Vamos seguir Iriquim Eita, aqui tá difícil Olha esse chão aqui Vamos com calma aqui, pessoal Não pode deixar os nossos amigos lá sumirem Porque senão a gente fica sozinho Iriquim Eita Vamos lá, segue Nossa, tem um bicho bravo aí Eu sei o truque perfeito De andar numa corda Ah, como é? Você tem que se tirar assim E você tem que colocar com a costa straight E a knees Negocinhos aqui Bended Ah, entendi Aí você coloca Ah, achamos Finalmente Achamos, Iriquim Final da trilha We did it We did it Muito bom Ah, tem uma clareira aqui Bem legal Vamos lá Bom, chegamos Achamos Que estamos no caminho certo Agora Pelo menos Então vamos seguir Agora em frente Vamos descer por aqui Eu nunca caio Ó, cuidado que está meio perigoso aqui Está bem uncharted aqui, hein, Iriquim Você tem que colocar seu centro de massa mais para baixo Ah, como é que é? Explica aí Assim Ah, o centro da... Então para você não cair Entendi Olha, que você não dá para se derrubar se você está assim Ah, é verdade Você tem menos massa, né? É verdade Não sei se menos massa Ou se você muda o centro da sua massa, né, Iriquim Ah, entendi Peraí que eu vou descer aqui também Uh Uh, calma Então eu consegui dois quilômetros Eu consegui andar aqui nessa corda Deixa eu ver Não é uma corda, mas you get Olha, é só bom equilíbrio desse moleque, hein Belezinha Eu consegui dar uma mão Dá uma mão aqui, Lulu Luluzinha Vamos lá Que está perigoso aqui Lodicroft Quer ajuda também? Peraí, Loló Fica paradinho aqui Não precisa Não vai cair não, hein Se você cair Eu tenho que filmar você caindo Amando bem, amando bem, amando Quer dar a mão aqui, velho Vou lá Vou dar a mão aqui Eu não quero fazer esse clickbait aqui Não faço questão do clickbait da mamãe caindo Vamos lá Loló Olha, Eriquim Vem pra cá Vem, meu Vem, Loló A mamãe fica muito preocupada, né? Vamos lá Estou com medo Vamos lá que está tranquilo Um bom caminho Aqui Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu acho que eu vou cortar Porque tem muito Não, Loló Calma Pode pular não, meu anjo Eita Ah, chegamos Olha onde a gente chegou Peraí, deixa eu mostrar Chegamos naquele caminho Que a gente começou a trilha Olha aí Muito legal Nossa, adorei Muito bom, hein, Fá Muito, muito legal Peraí, Loló Peraí, Lolózinha Loló Não pode pular, meu anjo Não pode Não, Lolózinha Lolózinha Não pode pular, meu anjo Não pode, hein Não pode Não pode, Lolózinha Vai uma menina exploradora Com cuidado A exploradora vai sempre com cuidado A Lara Croft nunca pula Dos negócios Ela vai bem devagar Bem com calma E prestando atenção Aí, olha aí Aprendeu Lara Croft Olha, aí sim a Lara Croft Olha que beleza Tá bom Eu tenho que trabalhar Isso Bom, estamos chegando no fim da trilha, hein, Fá Nossa, essa foi uma trilha de dificuldade Extreme aqui Mesmo não sendo tão longa Ah, falando nisso Deixa eu até falar Quanto que a gente andou de quilometragem Uh Pouca, ó Quatro quilômetros de trilha Não é muito Mas ela é bem íngreme, né Ela tem muitos obstáculos, assim Então foi legal Gostei É isso, Fá Uma boa trilha, hein Uma das melhores, né Vamos voltar Estamos voltando Espero que vocês tenham gostado Comentem aí O que vocês estão achando Dessas novas séries, assim Que a gente mostra Mais, assim Alguma coisa do dia a dia Com menos corte Eu não tô conseguindo respirar Uh Com menos corte e tal Comentem aí o que vocês acham Que a gente se traz mais aqui no canal Vocês querem que a gente mostre mais Assim, essa coisa do dia a dia Tem mais a ver com o nome, inclusive, do canal, né É a vida, meus queridos Tem muito mais a ver E é isso Espero que vocês tenham gostado Lembre de dar um like aí pra gente Se inscreve no canal O que mais, Fá Clica no sininho do YouTube Para você abrir as notificações E é isso aí É isso aí Valeu Cadê a criançadinha? Tô preso Eita, ficou Tô preso Tchau Tchau, Natal Valeu, meus queridos Até a próxima